Já são 43 mil inscritos em todo o país. A grande maioria estudantes de cursos de licenciatura, como Aurélia, que está no sexto período de pedagogia numa faculdade particular de Brasília. O gosto pela profissão vem da admiração pela mãe, que é professora. Mas o entendimento do que é mesmo a pedagogia, na prática, vem agora com a residência pedagógica. Hoje eu tenho uma visão bem melhor do que eu via, do que eu tinha antes sobre educação. E eu acho que é o que faz eu gostar mais ainda e ter a certeza de que é isso que eu quero levar para a minha vida. Além de estudantes, o Residência Pedagógica contempla professores universitários, professores da rede pública, orientadores e coordenadores que estão envolvidos na execução do programa. São bolsas que variam entre R$ 400 e R$ 1.500. A residência pedagógica começou em agosto agora e, neste primeiro momento, está voltada para a formação das disciplinas da Base Nacional Curricular. Pelo menos 3 mil escolas em todo o país já participam por meio das secretarias municipais e estaduais de educação. E são elas que vão receber os residentes em salas de aula. É um incentivo à prática docente. A nossa ideia é que esse estudante, que hoje se encontra nas universidades, nos bancos escolares, tenham, através da residência, uma experiência real de escola. São cerca de 200 instituições de ensino superior credenciadas no Residência Pedagógica. E são elas as responsáveis pela seleção dos estudantes que vão participar do programa e receber as bolsas. Os nossos estudantes foram escolhidos a partir do seu desempenho acadêmico e do seu comprometimento como estudante de pedagogia. O programa vai até 2020 e integra a Política Nacional de Formação de Professores. Ela traz novos, novos olhares, amplia os olhares dos estudantes e, sem contar que a teoria sem a prática não é nada, né? Ela traz novos, novos olhares dos estudantes e, sem contar que a teoria sem a prática não é nada, né?